Boa noite, Rodolfo, Marcelo quem fala? Procedimento padrão meu aqui, eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu tenho negociado à distância, tá? Seja trocas, seja venda, então eu sempre gravo vídeos, esse é um procedimento que eu adoto aqui, tá? A gente se falou bastante pelo Mercado Livre, através de perguntas e respostas do próprio anúncio, né? Eu creio que você não tem nenhuma dúvida quanto ao equipamento, mas a ideia aqui não é fazer um review e sim mostrar que tá funcionando, beleza? Esse aqui é meu timbre limpo Pelo menos não tem segredo, é como se fosse um looper, só que ele é um recorder, então você pode gravar várias faixas Tem uma quantidade específica de tempo que ele aguenta, que ele suporta, provavelmente isso tá no site, tá? Vamos lá Quando eu dou o play Qual que é a onda desse cara? Qual que é a onda desse cara? Você pode gravar vários riffs, né? Então, aqui por exemplo, já tinha gravado alguma coisa Quando você aperta e segura, você deleta o que estava gravado no pedal Agora não tem nada Vou ligar o drive aqui E quando eu dou o play Lembrando que ele não é um looper, tá? Ele vai ficar repetindo sempre no tempo que você programou É claro que se você trabalhar com o tempo, ele vai repetindo o tempo Vai trabalhar parecido com o looper, mas a proposta do pedal é um riff recorder, como o próprio nome diz Então você grava suas ideias aqui, podem ser músicas inteiras, tá? Como eu te falei, ele tem uma capacidade considerável Se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? É por volta de uns 15, 20, talvez 30 minutos Eu vou confirmar depois no site e te passo essa informação Mas ele tem uma capacidade legal aí de armazenamento E você pode gravar várias faixas E não só isso Através da conexão Bluetooth dele Você consegue, com o aplicativo direcionado a ele Você consegue extrair esses arquivos e enviar pra quem você quiser WhatsApp, e-mail, enfim Então ele tem uma proposta bem interessante Serve tanto pra estudar quanto pra trabalhar músicas novas Enfim, pra compositores, né? E acho que é isso, cara Não tem muito o que mostrar Então aqui, por exemplo Aqui acontece um fenômeno, né? Como eu tenho o pedal ligado No caso da distorção Ligada depois dele Então ele vai primeiro gravar o sinal limpo Que é o sinal aqui que tá entrando, tá? E vai reproduzir o que tiver na distorção Se eu quisesse gravar a distorção A distorção teria que tá aqui Um overdrive, um distortion, entendeu? Ele teria que tá antes do pedal Não depois, como é o caso aqui Então ele não tá gravando a distorção Ele tá gravando o sinal limpo entrando aqui, ó Ó Tá vendo? Eu acabei de gravar esse riff com distorção Só que eu tô usando a distorção do ampli Então ele veio depois No caso aqui, o sinal out Então se você quiser gravar já a distorção Você grava no in Antes da guitarra você precisa colocar um drive aqui Um distortion, alguma coisa Beleza? Acho que é isso Não tem nada a adicionar Tem muito vídeo dele legal no YouTube Aí que você consegue Adquirir bastante informação Ele é fácil de mexer Não tem segredo nenhum E além do pedal Como eu tinha te falado no Mercado Livre Você tinha perguntado, né? Ele vem também A caixinha aqui, ó Deixa eu tirar um pouco o zoom E aí você consegue Ter a caixinha com o manual Que é um manual Na verdade é um catálogo genérico, tá? Todos os pedais da TC Tem esse catálogo aqui Até um pouquinho amassado Mostra um pouco, né? Os produtos da TC Lançados até O lançamento desse carinha aqui Já tem muito mais Aqui atrás também e tal Fando do editor Tony Print Enfim Esse aqui é um Como se fosse um catálogo Da marca E como eu disse É genérico Porque em quase todos os pedais Ele está presente Beleza? Vem um adesivinho Como eu falei Não tem cabo USB Apesar dele ter a conexão USB Que ele não tem Porque os pedais mini não vêm E acho que é isso, meu querido Vou deixar pronto aqui Para o envio amanhã Um abraço Obrigado E até a próxima